Esse episódio trata de três importantes temas para a criminologia. Gênero, cultura e biologia. Aprenda mais sobre esses e outros temas nos cursos completos do Introcrim, disponíveis no link da descrição. Mais sobre isso adiante. Estudar Lombroso é uma tarefa por vezes engraçada. A maioria das traduções disponíveis para quem não domina o italiano é no mínimo complicada e, no limite, imprestável. Especialmente pelas simplificações que são feitas no pensamento daquele autor. Na verdade, a minha real compreensão da obra de Lombroso só foi possível em razão do trabalho de uma outra pessoa. Uma mulher simplesmente fantástica, responsável por resgatar a sutileza dos escritos daquele homem como ninguém antes conseguiu. Um vislumbre sobre a vida e obra de Nicole Hanhafter, depois da vinheta. Nascida em 10 de dezembro de 1939, Nicole Hanhafter foi uma profícua criminóloga estadunidense, tratando de diversos assuntos relacionados à questão criminal, como o encarceramento feminino, as representações visuais do delito do delinquente e a antropologia criminal de César de Lombroso. Tudo isso com um especial cuidado e dedicação que a tornaram uma referência inegável para quem estuda a sério criminologia. Como tudo na sua vida, o interesse de Hafter sobre a obra de Lombroso não foi algo que caiu dos céus, nem que surgiu de uma hora para outra. Durante a sua busca pela compreensão do movimento pelo encarceramento de doentes mentais no estado de Nova York, na sua teste de doutoramento, em 1978, ela entra em contato com duas áreas que vão aguçar o seu interesse acadêmico pelo resto da vida. O movimento eugênico e a questão de gênero. A partir daí, os seus estudos se focaram nas teorias eugênicas desenvolvidas nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XIX. Pesquisas essas que resultaram na publicação do fantástico livro White Trash, The Eugenic Family Studies, em 1988. Se você já assistiu o nosso episódio sobre eugenia e criminologia, saiba que a produção dele só foi possível em razão desse livro e dessa autora. E se você ainda não assistiu, clique aqui em cima para você conferir. Em conjunto com outras obras, notadamente Creating Born Criminals, de 1997, e The Criminal Brain, de 2008, Hafter começa a examinar conceitos tipicamente eugenistas, como a ideia de uma criminalidade inata ou de feeble-mindedness, que é algo traduzível como a condição daqueles considerados debiloides, para, a partir dessas categorias, tentar encontrar sua ligação com as chamadas teorias biológicas do crime, demonstrando de forma brilhante as formas concretas pelas quais essas categorias eram aplicadas no etiquetamento, na criminalização e na punição de diferentes grupos sociais pela história. E vejam bem, por mais que hoje ninguém em sua consciência vá dizer que é possível defender as ideias de Lombroso como algo dotado de qualquer validade científica, o que a Hafter entendeu é que não basta simplesmente identificar essas ideias como falhas e racistas e seguir em frente, como se nós pudéssemos ignorar tudo o que o velho italiano havia feito. Longe das caricaturas que normalmente são feitas sobre a obra lombrosiana, era necessário compreender como, de fato, esses conceitos todos se relacionavam em termos concretos da prática histórica e social. Era preciso resgatar Lombroso. Só que, como eu comentei no começo desse vídeo, esse é um trabalho muito, mas muito difícil. Além do preconceito existente contra a obra do autor, o que não deixa de ser um pouco de justiça poética diante de um trabalho que é evidentemente tão preconceituoso, havia um problema de ordem prática, imediata. O Homem Delinquente, a sua principal obra, nunca havia sido traduzida na integralidade para o inglês. A tradução mais utilizada até então, chamada Crime, Its Causes and Remedies, não era nada mais do que uma pequena parte da quinta edição do livro. O que era um tremendo problema para entender um autor que mudou tanto o seu pensamento durante a vida. Só abri um parênteses aqui. Se nem a tradução do inglês era boa, que era a língua onde a maioria dos textos criminológicos foi produzida durante o século passado, imaginem só a qualidade do que a gente tem aqui em português. Lixo, lixo, super lixo. É, minha gente, não tá nem um pouco fácil. Foi assim que Nicole Hanhafter, ou Nick, como era carinhosamente chamada pelo seu séquito de colegas, teve de se dedicar à única solução possível. Ela foi aprender italiano para fazer uma tradução que prestasse das obras de Lombroso. E você aí, fazendo corpo mole para ler um artiguinho para a tua aula, hein? O ponto de partida de Hanhafter no caminho que a levou até Lombroso foi a sua busca por compreender, de forma mais geral, como é que as teorias do crime se vinculavam ao que se pode chamar de ciência, ao que se pode chamar de científico. Questões fundamentais até hoje, não apenas do ponto de vista histórico, mas também propriamente epistemológico. Mesmo assim, conforme foi avançando na sua leitura do italiano, ela ficou simplesmente deslumbrada com a riqueza dos materiais que ela estava analisando. E não teve dúvidas da sua obrigação de constituir uma tradução que fosse verdadeiramente fiel ao original. E foi assim que, inconformada com as abordagens simplistas de Lombroso, ela se juntou a outra importante pesquisadora, chamada Mary Gibson, e a partir do final dos anos 90, elas embarcaram em um longo processo de tradução das obras mais importantes de Lombroso. O homem delinquente e o seu par em gênero muitas vezes esquecido, a mulher delinquente. Vejam, meus queridos e minhas queridas, a contribuição dessa mulher é algo simplesmente fascinante. E mesmo assim, eu sou capaz de apostar que nenhum de vocês havia ouvido falar no nome dela. E para ajudar vocês a entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso, eu quero destacar apenas dois, dois pontos de contribuição dessa mulher nesse vídeo. Começando pela sua luta para reconhecer a perspectiva de gênero no trabalho de Lombroso. A questão de gênero sempre esteve presente nos interesses de pesquisas de Hafter desde o início da sua trajetória acadêmica. Mesmo assim, o esforço que seguramente garantiu a marcação do seu nome na história da criminologia feminista foi o seu resgate junto com a Mary Gibson da mulher delinquente de Lombroso. Assim como em relação ao homem delinquente, o que Hafter e Gibson compartilhavam era uma imensa frustração com o caráter desatualizado e inadequado com o qual Ladona delinquente era tratada pelos pesquisadores até então. Muito embora existissem algumas traduções do livro no inglês, elas tinham passado por um processo gigantesco de higienização para retirar uma importante seção do livro que versava sobre a mulher normal, mas atentava para aspectos de cunho sexual, o que era um grande problema para uma sociedade conservadora como a americana do século XX. E vejam bem, essa tradução de Ladona é algo simplesmente fantástico porque ela traz à tona uma nova interpretação sobre um dos aspectos mais ignorados da contribuição de Lombroso para a criminologia. O reconhecimento da mulher não apenas como vítima, mas também como potencial autora de crimes. Em uma reviravolta que eu considero absolutamente interessante, Gibson e Hafter identificam no próprio Lombroso o primeiro escrito criminológico com enfoque sério, ainda que equivocado, sobre gênero na nossa disciplina. Algo que, como qualquer teórica feminista vai nos dizer, só se tornaria mainstream a partir da década de 1960. E eu vou ser sincero com vocês, eu acho que esse livro de Lombroso e Ferreira merecia um episódio só para ele, de tanta coisa interessante e assustadora que ele apresenta. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Escrevam aqui nos comentários se vocês querem um vídeo só sobre esse tema. De toda forma, para não deixar vocês na expectativa, eu quero só dar uma palhinha sobre a contribuição específica da tradução de Hafter e Gibson. No livro, Lombroso e Ferreira classificavam as mulheres em três categorias. A mulher normal, a mulher delinquente e a prostituta. Agora, o interessante era a diferenciação proposta por eles entre essas três categorias de mulher, por assim dizer. A delinquente e a prostituta teriam características físicas e psicológicas masculinizadas, que as tornavam incapazes de cumprir o seu papel de gênero. Ou seja, como mulheres regatadas idolaram. Há uma frase da Mary Gibson que parece encapsular essa leitura de Lombroso de forma muito interessante. De acordo com ela, Lombroso sexualizou o crime feminino e criminalizou a sexualidade feminina. Aliás, vale comentar algo, né? O Ferreiro, coautor do livro, era genro do Lombroso. Ou seja, o cara era casado com a filha dele e os dois escreveram juntos sobre isso. Imagina só que top devia ser o almoço de domingo nessa família. E nessa hora você pode estar olhando pra tela e falando porra, Ricardo, mas como é que você vai gastar tempo falando de uma bobagem dessas? Esses caras eram uns machistas, uns moralistas, uns racistas, uns cretinos. Você pede que essa mulher foi perder tempo estudando macho escroto. É verdade. Pois bem, meus queridos, apesar de parecer contra-intuitivo quando nós olhamos com os olhos de hoje, especialmente por esse caráter absolutamente preconceituoso das análises propostas, nós estamos falando de um livro que pela primeira vez reconhece a importância da mulher como objeto de estudo na etnologia. Ainda que de uma forma absolutamente problemática, eles mesmo assim reconhecem as mulheres como sujeitos, de fato, plenamente capazes de cometer crimes e retiram elas do papel de vítima ao qual elas eram tradicionalmente resignadas. Nessa nova tradução, embora as autoras não defendam, é óbvio, as posições de Lombroso e de Ferreiro, elas demonstram a existência de uma faceta mais comedida, em alguma medida até mais progressista desse pensamento para trabalhar de forma caricata do início da etnologia, defendendo inclusive a possibilidade de divórcio, bem como criticando sentenças severas contra o aborto e o infanticídio. Ainda que é claro por argumentos bem problemáticos. Pode parecer maluco, mas essa é uma contribuição inegável sobre o tema. Aliás, esse é um dos pontos que a querida professora Junie Cirino dos Santos levanta no seu curso de crime gênero. Mas é muito emblemático que o próprio Lombroso tenha tido uma das dedicações históricas mais profundas à mulher delinquente. E é aí que entra o Ferreiro, que é a outra figura que eu falei para vocês. Juntos eles vão escrever, lógico, o Lombroso já tinha escrito O Homem Delinquente, mas junto com o Ferreiro ele escreve A Mulher Delinquente, La Dona Delinquente, que é um livro em que eles vão argumentar que a mulher é biologicamente diferente entre elas próprias. As mulheres são biologicamente diferentes. Não existe só uma diferença biológica entre o homem e a mulher. Existe uma diferença biológica entre a mulher que eles chamam de moral, a prostituta e a criminosa. E eles vão juntar uma análise de uma série de características fisiológicas para tentar justificar essas diferenças biológicas. Eu sempre sinto a necessidade de falar que esses eram argumentos científicos inverificáveis. Eles próprios, na verdade, vão usar fontes secundárias para justificar essa suposta diferença biológica. Eles vão usar dados de outros cientistas que muitas vezes não foram verificados. Tudo isso para tentar justificar uma suposta diferença biológica entre aquilo que eles entendiam como uma mulher moral, que seria aquela mulher que se conforma ao padrão dos papéis sociais impostos às mulheres e a mulher criminosa ou a mulher prostituta. Para citar uma última contribuição do trabalho de Rafter, eu acho que vale a pena apresentar a vocês um subcanto criminológico do qual ela era uma grande entusiasta, a chamada criminologia visual. Enquanto ela estudava as obras de Lombroso, ela se impressionou com a quantidade, qualidade e o nível de detalhe das ilustrações feitas dos sujeitos que eram por ele investigados. Não sei se vocês sabem, mas um dos grandes méritos da contribuição lombrosiana foi justamente essa riqueza de detalhes artísticos e ilustrativos que ele apresentava nos seus livros. O que a Rafter encontra ali era um mundo gráfico, capaz de alimentar um imaginário popular sobre a sua concepção do homem delinquente. Eram ilustrações que eram utilizadas como um artifício para o desenvolvimento próprio da sua teoria, tornando mais fácil o processo de ontologizar o criminoso nato a partir dessas imagens. Imagens essas que não eram comuns para a época e não foram nem depois. Essa é a razão pela qual ela vai imputar a Lombroso não apenas o título que muita gente fala de pai da criminologia, mas também como fundador dessa criminologia visual. Vale ressaltar que a própria Rafter desenvolveu muito esse campo da criminologia visual, que pela sua relação com elementos culturais é às vezes confundido com a criminologia cultural, mas não é a mesma coisa. E se você não sabe que a criminologia cultural, confira o vídeo aqui em cima para dar uma olhada. Aqui em cima, aqui em cima, nunca é sempre. Além disso, ela foi coautora de duas exposições artísticas que propunham interpretações críticas das teorias biológicas do crime, publicou interessantíssimos estudos sobre cinematografia, buscando examinar como essas representações influenciavam a percepção dos espectadores sobre o crime na vida real, além de ter sido responsável por aproximar de forma científica e acadêmica o estudo das artes com a sua relação com o outro. Em suma, a vida dessa mulher foi algo sensacional. E a sua contribuição deve ser reconhecida por nós que continuamos com o ar do projeto de compreender as determinações do crime. Ela trabalhou com elementos culturais, com a questão de gênero, e dedicou grande parte da sua vida a desmistificar a obra de um dos mais importantes teóricos do século passado. Todas essas são tarefas difíceis. e é fundamental nós reconhecermos a importância de pesquisadoras como Nicole Hanhater. Mas a verdade é que, como nós mostramos, esse não é um processo imediato, algo que acontece de uma hora para a outra. É algo que requer muita dedicação e muito estudo. E essa é uma tarefa com a qual nós podemos também te ajudar. Participe já dos nossos cursos completos de criminologia e descubra como você também pode trabalhar de forma séria todas essas relações. Se você se interessa por crime gênero, confira a aula aberta da professora Júnia Cirindo dos Santos sobre o tema na sua integralidade. Se você quer saber mais sobre a história dos pensamentos criminológicos, passando pelas teorias biológicas, psicológicas e sociológicas do crime, não deixe de conferir o nosso programa completo de introdução à criminologia. Nós lançamos turmas periodicamente e contamos com um sistema de acompanhamento direto dos nossos alunos toda semana com lives para revisão e tirada de dúvidas sobre o conteúdo. Acesse www.introcrim.com.br e confira todas essas possibilidades. Nos vemos na próxima semana.